Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre um tipo de relacionamento abusivo que envolve também uma certa violência física Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar Quando eu li essa reportagem no Yahoo Notícias eu fiquei assim, simplesmente passada, sabe? E imaginei quantas mulheres acabam sofrendo esse tipo de violência A gente está falando de Paige Lorenzi, ela tem 22 anos e ela veio a público para passar algumas informações do que ela vivia dentro do relacionamento dela com Armie Hammer, de 34 anos Então, essa modelo conta que este cara frequentemente amarrava batia nela com remos e planejava noites de autoprotocolo de movimentos sexuais dolorosos que muitas vezes a deixavam coberta de hematomas Ela concedeu uma entrevista Ela falou que na primeira noite em que ela teve relações sexuais com este ator ele pediu que ela o chamasse de papai ou senhor Ela descreveu que esses quatro meses que ela ficou com ele Foi uma vida real de 50 tons de cinza Sem o amor Expondo mais suas fantasias, Hammer implorou a modelo para remover suas costelas O cara queria tirar as costelas da mina, meu Olha que bizarro, olha que doentio isso Nossa, para que ele pudesse assá-las Ele queria comer as costelas dela Nossa, surreal essa história, surreal Mesmo em meio à própria família, no dia de ações de graça ele levou consigo seu estojo BDSM Que é a sigla para bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo Com capas de couro para jogos sexuais excêntricos Quero que Armie se dirija aos seus demônios Veja a dor e o trauma que ele causou a mim e as outras mulheres Vamos agora comentar um pouco sobre isso Todo tipo de fantasia que a pessoa tem Primeiro, se envolve dor, se envolve desprazer Isso tem que ficar somente no campo da fantasia Porque tem muita gente que gosta Que são aí os sádicos Que gosta de infringir dor ao outro Isso é algo que pode inclusive acabar muito mal Acabar na morte Porque tem muita gente que não conhece os limites Teve um dia até que eu falei em um dos vídeos Sobre aquela prática de Na hora do momento sexual A pessoa colocar um saco no rosto Meio que para sufocar Tem muita gente que fala que isso dá mais prazer Mas a pessoa pode morrer asfixiada É muito sério isso Essas práticas se levadas a um extremo aí Pode levar a óbito E aí? Você está disposta a morrer por causa da fantasia de alguém? Então assim Essa questão de bater De fazer joguinhos mais pesados Tem que ser muito bem conversado Tem gente que curte apanhar E aí gente Cada um com as suas loucuras Mas até Na hora de apanhar Tem que ser estabelecido um limite Porque senão a pessoa pode morrer De tanto apanhar Porque se não houver limitações bem claras Como que você vai saber? Até onde você consegue ir? Até onde o teu corpo vai conseguir ir com essas brincadeiras? Entendeu? Nesse caso eu achei muito bizarro Porque ele tem traços letais Porque querer arrancar a costela de uma pessoa e assar Isso passou de fantasia Isso é doentio Porque a gente também tem que Tem um limiar aí entre fantasia e doença Que a gente precisa também trabalhar e entender Então assim Quando uma pessoa chega em você e faz esse tipo de proposta Bicho corre Corre bem Corre muito Sabe? Porque isso daí é loucura E não acaba bem A gente vê que muita gente que entra nessas brincadeirinhas aí Acaba morto, né? Em hotéis, orgias, farras Aí você vê a modelo Isso quando não existe um assassinato Nessa brincadeira toda, né? Alguém jogou alguém do andar É o que a gente mais vê aí E aí depois? Como vai ser? A pessoa morreu Acabou Acabou a brincadeira, entendeu? Então muito cuidado com esse tipo de brincadeira Muito cuidado com certos tipos de fantasia Acho que se você não curte Você também não tem que fazer nada Para agradar o outro, sabe? Porque tem muitas mulheres que se submetem A muitas situações que não deveriam se submeter Somente para agradar o parceiro Práticas como Cuck Codes Que é quando o parceiro quer ver você Transando com outro cara na frente dele Se você não se sente confortável com isso Cara, fala Não me sinto confortável Não quero Sabe? Porque você não é objeto sexual Para estar ali Para satisfazer Todas as vontades do sujeito Você tem que deixar claro o seu posicionamento Claro aquilo que você acredita Seus princípios e valores E conhecer bem as suas limitações E não entrar em algo que você não queira Apenas pelo outro Isso é muito grave As coisas que ela falou desse sujeito É muito grave, sabe? Tipo O cara precisa realmente de uma intervenção De uma ajuda Porque isso nem deveria ser cogitado e pensado Imagina você Tirar as costelas de alguém e assar Sabe? Não faz sentido nenhum É uma mente doentia Que precisa urgentemente De ajuda E você aí de casa? O que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei Para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para agradecimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau